A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu estava bem na frente do palco, junto com meus colegas. Ele ergueu um artefato bem alto e aí aquilo tinha a faísca ali, né? E aí pegou fogo no teto, na espuma do teto. O processo tem 9 mil páginas. O julgamento é aguardado com expectativa pelos familiares das vítimas e pelos sobreviventes, muitos com sequelas até hoje. Pela quantidade de réus e vítimas, esse pode se transformar em um dos julgamentos mais longos da história do país. Os quatro réus são acusados de homicídio simples, com dolo eventual de 242 pessoas e outras 636 tentativas de homicídio. A decisão caberá ao tribunal do júri, que será reunido em Porto Alegre. Por que o julgamento demorou tanto tempo para ser marcado? O que aconteceu com as outras pessoas citadas na época das investigações como responsáveis indiretas pelo desfecho trágico na boate? E qual é o cenário hoje, na casa noturna, que mantém intactas as marcas da noite do incêndio? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Malti, que estou com a Elisa Martins, e nesse episódio conversamos com o jornalista Humberto Treze, repórter do jornal Zero Hora, que chegou à boate Kiss poucas horas após o começo do incêndio. Ele acompanha o caso desde então e, no mês passado, voltou ao local da tragédia. Fique com a gente. Humberto Treze, o incêndio na boate Kiss, em Santa Maria, aconteceu na madrugada de 27 de janeiro de 2013. E o julgamento está previsto para começar nesta quarta-feira, 1º de dezembro de 2021. Por que demorou quase nove anos para acontecer? Demorou quase nove anos, como quase tudo, Elisa, que acontece na justiça brasileira. Ela é uma justiça que permite muitos recursos, principalmente em casos de sangue, casos mais objetivos. Por exemplo, se você cometeu um assalto, for pego no seu carro todo o material da vítima, é um julgamento que costuma ser rápido. Agora, crimes de sangue e do qual os réus negam o que lhes é acusado, no caso deles eles negam qualquer intenção ou qualquer responsa a respeito, isso aí cabe uma infinidade de recursos. Então o que aconteceu aí? Os réus contestaram o fato de irem a júri, eles não queriam ir a júri, eles queriam um juiz circular, como se fosse culposo. Como um acidente de trânsito normal, isso não foi concedido a eles, mas eles tentaram até o STJ, isso aí. Isso demora anos para ser julgado. A decisão foi unânime, os ministros entenderam que os réus desse caso da Kiss, eles assumiram o risco de matar. A outra coisa é que depois de decidir que ele seria a júri, eles queriam que fosse fora de Santa Maria. Demorou mais alguns anos para o STJ, foi até o STJ de novo, a questionamento deles, e eles conseguiram. Aí o júri acabou sendo marcado para Porto Alegre, que fica a 300 quilômetros de Santa Maria, 320, para não ter comoção popular. E aí eles foram bem-sucedidos e o júri vai ser em Porto Alegre. Então só esses dois episódios demoraram mais de cinco anos para serem julgados. Agora, Treze, para a gente explicar o que está previsto nesse tribunal do júri, são quatro réus, dois da banda, dois responsáveis pela boate Kiss, e eles respondem pela morte de 242 pessoas e outras 636 tentativas de homicídio, ou seja, o pessoal que estava lá dentro e acabou sobrevivendo à tragédia. Quem são esses acusados e o que pesa sobre eles? Olha, os acusados aí, vamos lá o nome deles, Elisandro Calegaro Sporio Kiko, era um dos sócios da Kiss, é o que estava na boate na noite, era o cara que gerenciava fisicamente a boate. Ele é um sujeito que é músico, tinha uma banda, e com o tempo ele realizou um dos sonhos de infância dele, de adolescência dele, que era ter sua própria boate. E esse cara estava na noite lá. O sócio dele, que é o Mauro Hoffman, Mauro Londero Hoffman, que não estava na boate e que praticamente entrava só com o dinheiro, esse Mauro é um sujeito histórico na noite santamarense, tá? Ele teve pelo menos seis boates e uns três restaurantes. E uma das boates da qual ele era sócio é a Kiss. Inclusive, ele era sócio da Kiss, ao mesmo tempo que ele tinha a boate mais famosa de Santa Maria, que era uma boate em público um pouco mais diferenciado, que tinha que pagar para entrar e tal. E a Kiss era a boate mais popular, com som sertanejo universitário, e que não tinha que pagar entrada. Então, ela sempre tinha filas garantidas na frente. Esses dois são os personagens ligados à boate, tá? O Kiko Spohr e o Maurinho Hoffman. E depois, são os ligados à banda, que é o Marcelo Jesus dos Santos, vocalista da banda Gurizada Fandangueira, como vocês sabem, Fandangue é música de baile aqui no Rio Grande do Sul, né? E essa música era gauchesca, essa banda. Esse vocalista, ele é o sujeito que estava com um artefato luminoso que acabou disparando e queimando o teto da boate, né? A espuma. E, junto com ele, o Luciano Bonilha Leão, que era produtor de palco da banda, e tinha comprado esse artefato. Uma coisa que tem que se ressaltar, a gente acabou até entrevistando recentemente o sujeito que vendeu o artefato, né? Entrevistamos novamente o dono da loja de fogo de edifício, e ele é taxativo dizer que alertou o Luciano de que aquele tipo de fogo não podia ser usado em ambiente fechado, né? Que era um fogo que queimava. Mas ele disse, olha, não deve ser usado, temos um outro aqui, que era bem mais caro, acho que era sete vezes mais caro, e que daí é fogo frio, não pega. Mas aí o Luciano optou pelo mais barato, né? E aí, deu no que deu. A acusação deles é dolo eventual, praticamente como se fosse de propósito. O dolo eventual tem sido muito usado em acidentes de trânsito, né? E, nesse caso, vai ser usado pra esse acidente aí. Evidentemente, todo mundo sabe que eles não desejavam o que aconteceu. Mas eles teriam assumido o risco. É isso que o Ministério Público e a Polícia imputaram aos quatro. Eles teriam assumido riscos, mesmo sabendo que existiam esses riscos, né? É essa a acusação. A defesa deles diz que não. Que eles não sabiam que existiam esses riscos. Então, é isso. Isso que vai estar em jogo. É se foi dolo ou se foi culpa. Eles argumentam, os réus, que foi culpa. Que sim, que eles erraram. Que eles foram, talvez, imprudentes. Mas não que eles tinham qualquer desejo ou que soubessem que ia acontecer o incêndio. Agora, Treze, durante a instrução desse processo, no período de investigação, um monte de gente foi relacionada. São pessoas responsáveis pelo licenciamento, concessão de alvará, até mesmo a questão dos extintores de incêndio, falhas no socorro, corpo de bombeiros. E um monte de gente foi investigada. Inclusive, o ex-prefeito de Santa Maria, o César Chimera, é um deles. O que aconteceu com essas pessoas? Houve algum tipo de denúncia contra elas? Ou essa investigação morreu já no início? Sim. Teve três grupos, basicamente, três grupos de pessoas investigadas. Os que são réus hoje, esses quatro, diretamente apontados como responsáveis. Um grupo de pessoas ligadas à prefeitura, aí entram secretários do município e fiscais, que deveriam ter, talvez, notado que a boate era uma armadilha. E ela era uma armadilha. Ela só tinha uma entrada e saída, para quem está nos ouvindo aí. Isso é meio espantoso, né? Mas era muito comum na época. Só tinha a mesma entrada e era a mesma saída. Ou seja, a pessoa que quisesse sair, ela tinha que sair pelo lugar que tinha entrado. E isso, para mil pessoas dentro, é muito difícil, né? Quando viram que o palco estava pegando fogo, os jovens entraram em desespero. Houve correria. Alguns foram pisoteados enquanto tentavam encontrar a saída. Mas a única saída de emergência da boate era esta aqui. Mas os fiscais deixaram que a boate ficasse aberta desse jeito. Fiscais municipais. E o terceiro grupo são bombeiros que teriam que ter feito vistoria e verificado que existiam coisas erradas lá. Mas esses bombeiros acabaram deixando a boate não funcionar, né? Não estou falando dos bombeiros que atuaram no dia. Estou falando de bombeiros que fazem vistorias para estabelecimentos, né? Vocês sabem que essa é uma das funções do Corpo de Bombeiros. Então esses três grupos de pessoas foram investigados. Só o primeiro grupo, o que é composto pelos sócios da boate e pelos dois sujeitos da banda, é o que vai a julgamento. Bom, para não dizer que não aconteceu nada com os demais, os bombeiros responsáveis pelas vistorias, inclusive alguns deles, foram condenados já por crimes militares. E tem três que estão respondendo por improbidade. Improbidade administrativa, ou seja, você deixou de cumprir com o seu dever funcional de funcionário público, certo? Mas não é um crime isso, né? Inclusive as penas são baixas, assim, são até quatro anos. Eles estão todos ou estão trabalhando ou estão aposentados recebendo um salário ainda, né? Mas eles não vão à júri, que é o caso do crime, né? Não vão ser julgados criminalmente. E os bombeiros que foram julgados criminalmente pegaram penas baixas e continuaram, inclusive, conseguindo se aposentar, né? E o caso do prefeito? O prefeito, o que foi indicado pela polícia, porque a polícia atua criminalmente, foi indicado a necessidade, o relatório da polícia, dos delegados, foi apontado que o prefeito teria cometido improbidade. E eles recomendaram que o Ministério Público e a Justiça processassem o prefeito César Jim por improbidade, ou seja, deixou de cumprir com o seu dever funcional, certo? Só que o Schemer nunca chegou a ser julgado por isso, né? Ele não foi processado na Justiça por isso. O que causa muita mágoa entre os familiares lá é que ele também não tem falado a respeito, né? Ele não gosta de falar. A gente, inclusive, tentou ouvir ele novamente agora e não falamos. Treze, uma das particularidades desse processo é a escolha pelo Tribunal do Júri, né? O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul chegou até antes a decidir que não levaria os reais a júri popular, depois a decisão foi revertida, né? Pelo Superior Tribunal de Justiça. Mas qual o impacto de um modelo de júri popular para um julgamento desse tipo? Que impacto pode ter no processo? Emocional, né? O júri popular, a decisão é tomada por pessoas pinçadas da comunidade. Cidadãos de conduta ilibada, acima de qualquer suspeita, né? E essas pessoas, elas costumam agir de forma mais emocional que um juiz técnico, né? Que um juiz concursado. Então essa vai ser a grande diferença, né? Acho que a tendência por condenação, inclusive, é sempre maior no júri popular, isso é estatístico, né? Do que num juiz singular, num juiz comum, né? O júri popular trabalha muito com o emocional. Agora, o que a gente pode esperar em relação à duração desse julgamento? A gente já sabe que as sessões vão sempre começar às nove da manhã, devem continuar durante o final de semana e será, talvez, o julgamento mais longo da história do Estado e um dos mais longos do país. Por que que esse tribunal do júri vai se arrastar por tantos dias? Por quantidade de testemunhas, né? Eles vão chamar dezenas de pessoas sobreviventes, pessoas que são amigos dos réus. Os réus têm direito a testemunhas abonatórias, que se chama, né? São testemunhas que vão lá e dizem quanto ele é bacana e quanto ele nunca desejou esse tipo de coisa. Isso é muito comum, né? Quanto mais réus têm e quanto mais testemunhas e vítimas têm, nesse caso é o número de vítimas que é o maior, né? Talvez o maior número de vítimas da história brasileira, 242. Porque veja, só pra ouvir toda essa gente, né? Ou uma grande parte deles. Deve ser algo muito emocionante, né? Porque só de testemunhas vão ser dezenas de pessoas que estavam lá dentro. Agora, Treze, até pela complexidade de um processo desse tipo, entre os muitos temores dos familiares de vítimas em relação ao desfecho disso, tem o medo de alguma manobra processual ali da defesa, pra adiar ou até suspender o julgamento. O quanto se justifica esse temor? Olha, sempre se justifica, né? Eu até acredito que não vai haver isso, porque também pros réus é um castigo ficar demorando, né? Eles sabem que, de alguma maneira, eles vão pegar pena. Isso eles não têm nenhuma ilusão, Elisa, nem a Malchique, Elisa. Eles não têm nenhuma ilusão de que eles não vão ser condenados. A questão pra eles é tentar ser condenados pelo menor pena possível. Essa é a questão. Eles não negam que eles têm responsabilidade pelas mortes. Então, o que que acontece? Quanto mais eles demoram, mais também tarda pra eles o período em que eles ficam, a expectativa e a ansiedade que toma conta deles em relação ao futuro deles. Eles ficam sem futuro, né? A esperança deles, que eu acho que é um pouco difícil pra eles, é conseguir um semiaberto, conseguir continuar trabalhando, né? Enquanto cumprem a pena, né? Mas é bem difícil, né? Se eles forem condenados por dolo, com certeza eles vão pegar regime fechado. Transformar o aboate num verdadeiro labirinto, com barras, os guarda-corpos, atrapalhando a saída, com uma superlotação, com extintores que não funcionavam, extintores que não estavam nos seus devidos lugares. Agora, todo esse trabalho de investigação, né, Treze, teve uma disputa muito grande, que ficou patente, apareceu, entre a polícia e o Ministério Público, né? E isso veio se desrolando até o dia do julgamento, que começa nessa quarta-feira. E dois delegados, justamente aqueles, que participaram como afinco da apuração desse caso, lá no início, eles não foram arrolados como testemunhas pelo Ministério Público. O que que tá acontecendo nessa relação e o quanto que isso, de alguma forma, pode, inclusive, prejudicar a elucidação do que exatamente aconteceu há nove anos? Sim, cinco delegados participaram dessa investigação, sendo que dois encabeçaram a investigação, né? Esses dois, só, pra vocês terem uma ideia do tamanho desse processo, somente esses dois delegados e os seus assessores envolveram mais de mil pessoas, mais de mil testemunhas. E nenhum deles vai ser chamado. Foi espantoso, eu mesmo descobri que eles não tinham servidos, e gravei eles reclamando disso, né? Tu leva uma testemunha, ela vai te dizer o relato que ela passou, que ela presenciou lá, né? Sei lá, o cara foi vítima, ele tava dentro da boate, e ele vivenciou uma história, né? Sim, leva o busco. Então ele vai trazer o... Ele traz o relato dele, pode ser um bom relato, consistente, enfim. Tu traz o delegado, o escrivão, quem trabalhou, o cara vai te contar dezenas de histórias, entendeu? Vai te trazer dezenas de relatos. Quer dizer, tu tem uma pessoa que vai substituir 30 testemunhas, por exemplo, 40, entende? E, na realidade, o que nos parece que aconteceu, e a eles parece também, é que, no momento em que eles recomendaram que o Ministério Público investigasse um integrante do seu próprio corpo, que era um promotor que tinha permitido o funcionamento da boate, eles acabaram comprando uma briga que eles nunca queriam, né? E o Ministério Público não só não fizeram uma investigação interna que não concordando com a análise feita pela polícia, como também esse promotor foi feito no judiciário, uma investigação para ver se era o caso de colocar o promotor também como réu em algum processo, e ele acabou, acabou arquivado esse pedido, né? Então a sugestão da polícia foi arquivada, e o Ministério Público, não sei se de propósito ou não, acabou não chamando nenhum dos policiais, não é só os delegados, que não vão estar, nenhum policial vai ser chamado. Qual é o argumento dado pelo Ministério Público para que os policiais não participem? Não deram argumento, eles disseram que vão ler o trabalho da polícia e tal, mas não deram argumento, eu falei com a promotora que vai estar no júri, ela disse que essa decisão foi tomada em Santa Maria por outros promotores, e que ela só pegou o caso pronto. Então não existe uma explicação oficial para o fato dos policiais. Eu, para mim, é uma briga mesmo, houve uma disputa aí. Eu não sei se o ouvinte está por dentro, mas a polícia, ela apontou 16 responsáveis criminais pelo incêndio e recomendou que 28 fossem processados. O Ministério Público apontou quatro responsáveis criminais e mais uns outros de forma secundária por crimes menores, mas quatro responsáveis diretos pelo incêndio. Existe uma diferença muito grande entre a conclusão a que chegou a polícia e a que chegou o Ministério Público. Treze, inclusive essa exclusão dos policiais de serem ouvidos no julgamento foi bastante criticada pelos familiares das vítimas, né? Que já estão aí há quase nove anos também entre essas idas e vindas no julgamento, organizaram até vaquinha para ir a Porto Alegre para acompanhar o júri de perto. Como é que você avalia o tratamento que foi dado pelas autoridades nesse tempo todo aos familiares das vítimas nos últimos anos? É, os familiares de vítimas se queixam muito do tratamento, mas eu não acho que houve um tratamento ruim a eles, né? Eles são muito emocionais, né? Eu mesmo já fui criticado por eles algumas vezes por reportagens, entende? Eles têm dificuldade de entender que a gente ouça os réus. Eles não gostam quando a gente dá muita palavra para os réus, entende? É bem compreensível isso, né? Então, o que que acontece? Agora, quanto ao número de réus, eu concordo plenamente com os familiares, né? Acho que deveria ter muito mais gente no banco dos réus. Essa é uma opinião minha e eu acho que quase unânime, né? E é a mesma opinião da polícia, dos policiais que trabalharam e com a história. Treze, você conversou muito já com os sobreviventes, também com os familiares das vítimas. O que você espera dos depoimentos, especialmente dos sobreviventes, diante dos sete jurados? Com certeza vai ser a parte mais emotiva, né? Com certeza, a gente recentemente fez aí matérias ouvindo sobreviventes familiares. Praticamente, você tem que se controlar para não chorar junto, né? Quando vai entrevistar ele. Eram cinco amigos, né? Quantos sobreviveram? Eu e mais dois. Sendo que eu fui o único que não fiquei internado, não tive nenhuma queimadura, mas a culpa eu carrego até hoje. De achar que eu podia ter feito mais, de achar que eu podia ter olhado para trás. Porque eu tinha certeza que eles estavam comigo na hora da saída. Eu imagino que vai provocar muita comoção no júri, né? É uma dor inimaginável para qualquer um de nós perder um filho, né? Teve gente que perdeu dois filhos. Dois. No incêndio, né? Então, acho que vai ser a parte, talvez, decisiva, né? Respondendo a uma pergunta do início do nosso programa aí, esse é o componente que o Tribunal de Júri tem e que o juiz singular não oferece, né? Que é o componente pessoas do povo vão ouvir pessoas do povo a respeito do que aconteceu. Treze, ainda sobre impressões. Você foi o primeiro repórter da Zero Hora que chegou na Boate Kiss depois da tragédia e agora, quase nove anos depois, voltou à mesma casa noturna para fazer uma reportagem. O que mudou? Qual foi o cenário que você viu por lá? É, quando eu cheguei lá, a gente chegou em três horas, corremos muito, 320 quilômetros, né? Quando eu cheguei lá, estavam retirando corpos ainda da Boate, né? Eles retiravam e colocavam no pátio de um supermercado que fica na frente da Boate. É uma lomba, assim, né? Era terrível a gente ver tantos jovens em roupa de festa, né? Depois eu fui o primeiro repórter em geral, não só da Zero Hora, a entrar no ginásio, eu acompanhei, eu entrei sem me identificar e acompanhei as famílias no reconhecimento dos mortos. E foi chocante, assim, muito chocante, porque as pessoas desmaiavam, as pessoas gritavam, as pessoas quebravam coisas na hora que viam que o seu ente querido tinha morrido, né? E tudo isso eu descrevi na época em reportagem, né? E aí eu voltei agora, nove anos depois, no mês passado, né? Não, no início de novembro, na realidade. E voltei lá e consegui entrar na Boate, coisa que eu não tinha feito na época. Poucas equipes de jornalismo fizeram, outras já fizeram, né? Inclusive a Rede Globo, acho que já entrou. E é impressionante como está tudo intocado, né? Eu consegui encontrar alguns copos nas mesas ainda. Tem mesas daquelas que são fixas no chão e elas continuam com restos ali, nove anos depois, né? O lugar é muito escuro, né? Não tem luz, obviamente. A gente só iluminou com celulares e com flash das câmeras, né? E a gente iluminou, olha, eu vou dizer uma coisa para ti, é assustador. É assustador. Me dá a impressão que tem um peso, assim, né? A gente caminhou ali por dentro e tal. Olha, se eu visse fantasma, se tem algum lugar que eu já entrei e que poderia ter fantasma, se é que eles existem, é nesse lugar. Porque a vontade que tu tem depois de uns minutos é sair correndo ali, né? Trezi, tem uma expectativa de ser um memorial, né? A Boate Kiss. Você acha que o tribunal do júri pode dar um fim para uma etapa e talvez iniciar uma nova etapa do luto dessas famílias de memória, de lembrança do que ocorreu? Sim, sim. Acho que sim. E depois dessa sentença inicial, eu acho que vai ser autorizada a demolição, né? E criação do memorial. Até hoje, não sei se vocês sabem, ela não foi demolida porque a possibilidade havia de que os réus e testemunhas fossem deslocados lá para verificar como é que está a boate, né? Para demonstrar. Então, ela ficou em suspensa. Essa boate está como era naquela época. E eu acredito que encerrado o julgamento não tem mais razão disso, né? E talvez eles façam um memorial, sim. Eu até acho que mesmo que haja recursos contra a sentença, os réus vão acabar começando cumprindo a pena, viu? Acho que a pressão vai ser muito grande sobre a justiça para que aconteça isso. Humberto Treze, repórter do Jornal Zero Hora, muito obrigado pela sua participação aqui no Alponto. um abraço e um bom trabalho durante o julgamento. Obrigada, Treze. Bom trabalho para você. Muito obrigado. O prazer foi meu e espero que tenha contribuído alguma forma. Obrigado. esse foi o Alponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do Alex Braga e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.